I'm the girl of a different kind Líder Serviços e Visual Cosméticos apresentam Spa Sunset, a festa ao pôr do sol com o conforto e requinte que você sempre sonhou Sábado 17 de agosto no Carpe Diem, no palco Sunset Show O show com o maior live vocal do Brasil Vanda Yo! Estrutura Prime Bartenders, bandas live, DJs e lounges Vamos nessa, Candela! Rashi Express, deck com piscina, champanhe, Estela Artois, refri, água e sushi fria até as 19h E mais um som que balança você Elano Santarém E Marciano DJ Mais de amor Ingressos, live 3628-6866, Carpetin e Uber Strike Informações, ualmais.com.br Aumente o som pra ficar bom A nossa festa não tem hora pra acabar O teu sorriso Abre as portas do paraíso Vem comigo pra gente dançar A melhor hora Sempre é agora E o melhor lugar É sempre onde você está